CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM Doze horas e dois minutos. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Semana passada, ele foi convocado, foi na segunda-feira, né? Ao vivo. Ao vivo, eu convoquei ele. Moisés Santos esteja aqui conosco. Ele aceitou o convite. Seja muito bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, uma satisfação. Com esse convite, a consciência é impossível negar. Com certeza. Já fazia tempo que o Moisés não estava aqui com a gente, né? Verdade, tinha dois meses. Por aí, ó. A gente já estava com a abstinência de Moisés Santos. Pois é, e eu só assistindo pelo Facebook em casa. Eu vi, eu sabia disso. Moisés está aqui para juntos, né? Vamos conversar, estudar um pouco o tema 5 hábitos que transformam sua casa em um lar tóxico. Como é a realidade de um lar em desequilíbrio? Muitos ouvintes já mandaram mensagem ao longo do final de semana que a gente divulgou no Facebook relatando a dificuldade da vida dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Então, nós vamos trazer esse tema. É uma matéria da revista Pazes, que está na internet. É conteúdo online. E eles vão dar essas dicas aí. 5 hábitos que transformam a sua casa em um lar tóxico. É um lar em desequilíbrio. Nós vamos trazer a visão da doutrina espírita, como o espiritismo pode nos auxiliar a fazer com que a nossa casa, o nosso ambiente familiar seja um ambiente mais saudável. Então, Moisés Santos está com esse desafio aí hoje. Um grande desafio, mas que serve muito oportuno para todos nós conhecermos as bases da doutrina. O que a doutrina tem a nos dizer sobre as diretrizes que nos libertam e nos colocam em condição de mais saúde integral dentro do lar? A tarefa não é fácil, porque não depende somente de nós, mas a nossa atuação dentro do lar pode fazer a diferença. Vamos falar sobre isso. Então, você que já está chegando, aproveite, coloque aí as suas dúvidas, a sua contribuição. Você pode ligar para a gente no telefone 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha já está posta para atendê-los. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, ambos os telefones, se você utilizar fora do Rio de Janeiro, utilizar o código 21. Um grande abraço para quem nos acompanha pelo ZYJ462-1400 kHz AM, pessoal do Radinho de Pilha, do Radinho Elétrico, pessoal que nos acompanha no seu automóvel, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. E também você que nos acompanha pela internet em www.radioredejaneiro.am.br. Pela internet você pode nos ver, nos ouvir, vai lá no menu, na opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. O mesmo vale para quem quer nos assistir pelo seu smartphone ou tablet. Basta ir no site, não precisa de aplicativo. Tá ok? Pessoal do Facebook que já vem participando ativamente ao longo da semana, no final de semana, quando a gente divulga o tema. A gente geralmente divulga na sexta ou no sábado e o pessoal já vai participando, colocando suas dúvidas, suas contribuições. Nós agradecemos muita gente compartilhando a própria divulgação. Isso é importante. Agora nós temos as pessoas que vão nos auxiliar compartilhando o programa. Nós agradecemos muito porque esses compartilhamentos fazem com que a rádio se torne mais conhecida. e ainda tem o mérito de levar um conteúdo de qualidade que consola, que esclarece, que conforta, que é a mensagem da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Agradecer ao Claudinho, que já está ali a postos, o Caio, que está nas câmeras. E vamos começar o nosso programa lendo a matéria da revista Pazes, falando sobre os cinco hábitos que transformam a nossa casa em um lar tóxico. A matéria diz o seguinte. Um lar equilibrado é uma fonte de bem-estar. Um lugar onde sempre queremos voltar porque encontramos a fonte do apoio de que precisamos. Uma casa tóxica gera desconforto e nos torna mais vulneráveis a adoecer, tanto física como psicologicamente. é um lugar onde nos sentimos mal e por isso queremos fugir dele. Então tem pessoas que relatam, Moisés, que não aguentam viver dentro da própria casa. Elas têm que voltar para casa e já dá aquela angústia de ter que voltar do trabalho para casa. Eu conheço pessoas que ficam na rua, enrolando para não voltar para casa porque se sentem mal, porque a casa é um ambiente pesado. Vamos continuar aqui antes que o Moisés já começar. Vamos ler mais um pouquinho. O conceito de ambientes mentalmente tóxicos foi proposto por Kaylee Leslie. Trinta anos atrás, houve um forte movimento verde motivado pela crescente preocupação das pessoas de que a toxicidade do meio ambiente poderia deixá-las doentes. Um grupo de psicólogos transferiu esse conceito para a nossa saúde mental, analisando como nosso estilo de vida mudou nos últimos anos e o aumento dos transtornos mentais. De fato, em países ocidentais mais desenvolvidos, problemas como a esquizofrenia aumentaram em 45% desde 1985, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. No Reino Unido, a depressão na adolescência aumentou de 6% para 18% desde 1987. Hoje, se perguntarmos a alguém que encontramos na rua, é provável que eles nos relatem sentirem-se ansiosos, estressados ou sobrecarregados. Aliás, isso aqui é quase que uma unanimidade, hein, Moisés? Eu sou um. Com certeza. Eu tenho que me tratar, Moisés Santos. Todos nós, nós precisamos de muita luz, de muito entendimento, dessa busca incessante para os valores do Espírito. É quando Jesus ensina busca primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado, ele falou muito mais do que a gente pudesse imaginar. Então, esse tudo mais que lhe será acrescentado inclui a harmonia também exterior que nós construímos pelas nossas escolhas. Então, nós nos sentimos sobrecarregados. Mas quais foram as cargas que nós acrescentamos ao longo das nossas vidas para chegarmos nesse nível? Então, isso não é um nível intransponível que não se possa renovar, restabelecer, retomar o rumo, realizar algo que se reconheça nós dentro do papel de transformação e não a culpa sempre para o exterior. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Alguns psicólogos indicam que esses problemas mentais são causados por uma mudança cultural profunda que se reflete em um estilo de vida marcada pelo consumismo, pela falta de inteligência emocional, por uma mudança na escala de valores e por uma dificuldade crescente em manter relacionamentos. As famílias geralmente são um ambiente onde tudo começa ou onde esses comportamentos tóxicos são perpetuados. E aí, eles dizem o seguinte aqui, resumindo, as atitudes e hábitos que devemos banir dos nossos lares. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só o tópico. Primeiro, os gritos. Os gritos. E aí, eles dizem aqui, os gritos começam a ser casuais, mas podem se tornar a norma. Isso acontece sem que percebamos. Um dia você grita porque acha que eles não o entendem. No dia seguinte, porque você acha que eles não o escutam. E o outro, porque você quer estar certo a todo custo. Todas essas questões foram levadas a Mahatma Gandhi. E ele explicou que realmente cada um tem a sua razão de gritar, justificando que o outro não escuta, que não prestou atenção, que não foi suficientemente claro. Então, gera essa postura. Então, Mahatma Gandhi diz, vocês sabem por que vocês gritam? Porque os corações estão muito distantes. Então, essa sensação de distância no campo do sentimento faz com que a gente queira elevar a voz para se impor, que também está relacionada à nossa insegurança pessoal. E ele ainda diz assim, Mahatma Gandhi, quando a gente quer realmente falar com a pessoa que o coração está muito próximo, nós sussurramos. Nós falamos ao ouvido. e às vezes nem é preciso dizer nada porque os próprios olhos se entendem e se comunicam, porque os corações estão muito próximos. Então, uma maneira de nós observarmos essa necessidade de gritar é reavaliarmos se os nossos corações estão deslocados para outros rumos, para outros sentidos, e não para o cumprimento do dever que assumimos dentro do lar. Então, quando nós assumimos essa postura natural de ocuparmos-nos, no lugar que nós devemos estar e oferecer o que há de melhor para nós, nessa postura do lar, nós encontramos, então, a proximidade dos corações. E cabe aqui também nós lembrarmos que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Psicografia de Francisco Canto Xavier, ele explica que o lar terreno na visão espírita representa a oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências. Assim, também, o devido reajuste com os desafetos das existências passadas. Então, realmente, queridos ouvintes, o lar é um laboratório de reestabelecimento, de construção da sociedade. Quando nós valorizarmos o nosso compromisso dentro do lar e nos doarmos, e nos doarmos, ocupando esse papel que nos cabe realizar, aproximando-nos aos corações, nós vamos substituir esses gritos por atitudes, por execução do dever. O Chico Xavier ensina que o cristão, ele deve realizar o seu dever e também aquele que não foi realizado, muitas das vezes, pelo componente dentro do lar em favor do equilíbrio do lar. Então, não é fazer pelo outro e deixá-lo se sentir acomodado para não realizar, mas mostrar o exemplo e depois conversar a sóis e pedir e mostrar pelo exemplo que aquilo é necessário. Então, é o que geralmente pouco se faz. A gente começa gritando, dizendo que não foi feito, que tudo sobrecai sobre nossos ombros e aí vamos fazer amargurado, estressado e aí vem as enfermidades, vem o estresse. E aí você veja o seguinte, Moisés, prezados ouvintes que nos acompanham, ainda aqui na matéria da revista Pazes. Olha o que eles dizem sobre os gritos em relação às crianças. Isso é um estudo sério, isso não é... Olha só, um estudo realizado na Escola de Medicina de Harvard revelou que os gritos podem alterar de forma significativa e permanente a estrutura do cérebro infantil, afetando a integração entre as duas metades do cérebro, o que pode causar problemas de personalidade e afetar o seu equilíbrio emocional. Então, a gente ficar gritando com as crianças dessa forma agressiva que muitas vezes a gente, por estar estressado, por estar sobrecarregado, quantas vezes eu chego em casa cansado e meu filho fica ali perturbando e aí depois eu paro e penso não, eu tenho que ter paciência porque ele não tem responsabilidade sobre os meus problemas. Não é porque eu estou sobrecarregado, não é porque eu estou cansado ou estressado porque no dia seguinte eu tenho que acordar muito cedo que eu vou ter que, entre aspas, perder a paciência e começar a gritar. Então, esse estudo mostra aqui que esse hábito de gritar com as crianças é altamente prejudicial para o desenvolvimento do próprio cérebro infantil e isso pode afetar e causar problemas de personalidade no futuro e de equilíbrio emocional. Exatamente. Então, nós não podemos descontar nos outros o que está mal resolvido em nós. É preciso deixar de chutar o cachorro, de chutar o balde, de querer quebrar tudo para chamar a atenção, enquanto que as coisas podem ser resolvidas com o diálogo. Então, nós temos que nos enxergar. O espírita cristão, ele deve buscar essa postura de enxergar-se. Por que eu estou me sentindo incomodado com a escolha do outro? Por que o outro, pensando dessa forma, está me afetando? Por que as relações não seguem um curso natural de respeito? Por que nós estamos querendo, muitas das vezes, gerar essa postura de autoridade, criar mandos, regras inflexíveis sem se colocar no lugar do outro? Então, a empatia é um caminho, é você se colocar no lugar do outro. É saber que uma reação drástica, intempestiva, pode vir de um coração que esteja aflito, precisando de carinho, precisando de ouvidos, precisando de um abraço. Nós vamos falar da oração depois, né? Ih, vamos tentar falar sobre muita coisa aqui. O segundo tópico, a gente ainda está no primeiro ainda, nos gritos. Estamos nos gritos ainda. Ainda estamos nos gritos. No segundo, segundo a situação que pode facilitar que a gente torne o nosso lar um lar tóxico. Hostilidade. Se você entrar na casa e de repente sentir como um peso cai em seus ombros, é provavelmente devido a uma atmosfera de hostilidade. Há casas onde não há entusiasmo, onde as pessoas quase nunca sorriem, mas mostram atitudes hostis e agem como se os outros fossem seus adversários. Nestas casas, a lei do mais forte prevalece. Por isso, é muito difícil encontrar descanso e tranquilidade. Nós nos sentimos assim. O lar é esse laboratório, como estávamos dizendo. Então, a família é uma ideia genial de Deus. Por quê? A elaboração da reencarnação, um processo muito meticuloso, é um planejamento realizado de forma que nós, ao voltarmos para o palco terrestre, reencontramos aquelas pessoas com as quais nós temos realmente dívidas e elas nos pedem piedade, elas nos pedem compreensão, elas nos pedem restabelecimento das nossas emoções. porque, muitas das vezes, ao nos enxergarmos superficialmente, prevalece aquela ideia marcante do momento reencarnatório que nós estabelecemos no curso da vida, de vidas passadas, esses momentos difíceis em que causamos mal um para com os outros. Então, a pessoa, gratuitamente, ela nos irrita. Então, a gente tem que se perguntar quem é essa pessoa que nos irrita? Basta a presença dela, basta a colocação dela. Basta a palavra que ela estabelece, basta o magnetismo dela. Então, isso é um indício de que nós estamos a caminho com alguém que merece o restabelecimento. Então, gerar exclusão, hostilidade e querer buscar essa ideia de justiça parcial da nossa parte, a nossa razão mesquinha simplesmente, para dizer que estamos incomodados com a presença da pessoa é não aproveitar essa oportunidade. Então, Emmanuel diz assim, é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Então, realmente, é um desafio para todos nós, mas é aquele remédio amargo que vai restabelecer a nossa saúde espiritual, a nossa saúde integral perante aquela pessoa com quem estamos a caminho. Então, substituir a hostilidade, por exemplo, pela água da paz que o Chico Xavier ensina, né? Com certeza. Beber aquela água, mas não engolir. Deixar a pessoa falar. Deixar a pessoa ter razão. A gente não precisa ter razão. Nós precisamos manter o equilíbrio e mostrar que temos uma proposta para sermos melhores. Allan Kardec, no livro A Gênesis, eu estou aqui lendo agora, no capítulo 14, ele vai falar sobre os fluidos. No item 19, item 20, do capítulo 14, o que ele vai dizer? Que os espíritos nos ensinam que quando nós pensamos, quando nós estamos tendo determinadas condutas, nós podemos emitir fluidos mentais positivos ou negativos. Então, a pessoa que grita, a pessoa que é mal-humorada, que está sempre brigando com todo mundo, hostilizando, é uma pessoa que está emitindo constantemente essa energia, esse fluido, o André Luiz chama de uma matéria mental, que vai impregnar todo o ambiente. Então, tem casas que você entra, você se sente paz, você sente um ambiente leve, tranquilo. Já tem outras casas que a gente entra que o ambiente é pesado. A Monique Menezes está falando aqui no Facebook o seguinte, ela está entregando aqui, na casa da minha mãe é assim, chego lá e me dá um sono, minha irmã passa mal toda vez que chega lá, minha avó está com 95 anos, está com uma ansiedade fora do normal, ela fica o tempo todo querendo sair de casa, ela relata que sente alguma, sair alguma tela e aí ela melhora, não sabemos o que fazer. e aí ela dá aqui o nome da mãe, da avó também e dizendo que mora em Vila Cenas. Então, é exatamente isso, não é Moisés? A nossa casa, a nossa casa, a atmosfera espiritual desta casa vai depender exatamente dos seus habitantes. É o que o espiritismo vem nos ensinando a respeito dessa necessidade de nos enxergarmos como espíritos. Porque o tempo todo nós queremos limpar a casa toda, queremos fazer que a casa fique brilhando, ornamentos, expressões, arte, decorações que agradem. Tudo bem, isso é natural, as coisas materiais serem organizadas, esse reflexo da limpeza faz parte da higiene. Porém, muito mais significativo é a higiene espiritual. É o teor da palavra que nós emitimos, é o ideal que nós sustentamos, a conduta que realizamos. Nós estamos sendo sinceros para conosco mesmo? Estamos vivendo uma vida em função do que a consciência nos convida a realizar? Porque se vivemos uma vida dupla, temos uma máscara dentro de casa e fora de casa nós temos uma outra máscara, nós estamos nos enganando. E a vida toda, a doutrina nos ensina a sair desse processo de ilusão. Quanto mais nós nos permitirmos a ilusão, menos felizes seremos. Porque a ilusão, às vezes, até se confunde com os tais sonhos de realizações pessoais. Mas nós temos que saber se essas ilusões, esses sonhos, não estão trazendo para nós mecanismos de fuga. Fuga de uma realidade em que se estabelece valores propícios para toda essa recapitulação de conceitos, de hábitos, de reformulação da vida. Então, a proposta da transformação íntima, da educação do espírito, é justamente para qualificarmos também a vida espiritual. Porque é essa que vai determinar a qualidade do lar. Agradecer aqui a palavra do Marcos Antônio, da Lei do Governador. Ele diz que para haver um bom entendimento no lar, seria o caso dos componentes tentarem sentar para uma conversa franca de suas necessidades e citar como gostaria que os outros agissem. Claro que nem sempre a gente vai encontrar essa reciprocidade dentro de casa. E aí, Moisés, tem aqui uma participação, eu já vou até dizendo para ela que a gente vai dar uma atenção no que ela está colocando aqui. Deixa eu pegar aqui. A Elaine Lopes. A gente, logo depois do intervalo, vamos falar sobre isso. Elaine, ela diz, estou enfrentando esse ambiente hostil em minha casa pela parte do meu marido. Infelizmente, sou culpada errada por tudo e parece que vivem em uma guerra. Então, a gente vai falar sobre essa questão porque às vezes nós tentamos fazer o melhor mas o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso irmão, existe um ambiente de hostilidade e aí está como agir. Tem o caso do missionário da luz. Exatamente. Então, a gente vai para o intervalo, Elaine, depois a gente vai voltar nesse tópico e tem muita gente como a Elaine colocando isso também. Uma última coisa aqui, o Pedro Luiz de Valqueira, ele diz, Eduardo, grito junto com você, a rádio AM não pode acabar. Graças a Deus. De alguma forma, o governo federal vai arrumar uma solução para isso, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a possibilidade da internet, a rádio está na internet, você entrando no site, você vai escutar a rádio normalmente porque realmente o futuro é a internet. Mas fique tranquilo, Pedro Luiz, não precisa gritar não, Jesus vai dar um jeito nisso e a gente vai continuar aí com a rádio no radinho de pilha do que o povo tanto gosta. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. lembre-se não recebendo não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro se você ainda não atualizou se você ainda não atualizou o seu cpf no cadastro do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro ligue para o telefone 21 33861422 ou envie os seus dados com o cpf telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do brasil bradesco itaú e caixa econômica federal veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada que diria o cristo se viesse hoje entre nós essa e outras perguntas são respondidas por kardec na obra a gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º congresso espírita do rio de janeiro faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga 177 loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 2589-8333 o novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas é financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos e o FIES agora financia no mínimo 50% do curso é sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior Fique atento as inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Analisando os Fatos um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados a luz da doutrina espírita e eu estou aqui junto dele Moisés Santos estamos conversando sobre os lares em desequilíbrio os lares tóxicos analisando aqui a matéria publicada pela revista Pazes que coloca os 5 hábitos que transformam sua casa em um lar tóxico nós falamos sobre a questão dos gritos e o quanto eles podem afetar sobretudo as crianças então cuidado aí quem vive gritando com seu filho com seu neto com seu sobrinho a gente tem que tomar cuidado porque o cérebro infantil ainda está em desenvolvimento e segundo essas pesquisas isso pode causar problemas na personalidade e afetar o equilíbrio emocional das crianças a hostilidade aquela pessoa que está sempre agindo de forma briguenta nunca sorria sempre de uma forma hostil tratando a pessoa que está dentro de casa como se fosse um adversário e não um familiar a questão do drama é a terceiro ponto que eles colocam aqui ele diz o seguinte que nós na vida passamos por momentos dramáticos no entanto quando a casa se torna um drama diário o desespero a frustração a depressão logo se acalma esse drama geralmente vem de pessoas que sempre encontram um problema para cada solução que se concentram apenas nos aspectos negativos da vida e reclamam do seu modo de vida é o pessimismo aquela pessoa sempre pessimista nada está bom mesmo que algo bom aconteça ela vai encontrar um problema para continuar criando aquele drama Eduardo você sabe que o pessimista é mais cômodo porque ele não precisa fazer nada ele está sempre vendo algo que não vai dar certo então ele está mais propenso a não agir e mais propenso a torcer pelo que não vai dar certo para que ele não continue sem fazer nada a história do copo meio cheio meio vazio você mostra um copo para uma pessoa com água pela metade o pessimista vai falar que está meio vazio o otimista vai falar que está meio cheio para ser otimista é preciso coragem é preciso agir é preciso trabalhar é preciso superar-se então isso dá trabalho exige esforço então ser otimista tem que estar associado a proposta de fé de esperança de vontade de servir de aprender a amar de trabalhar no bem e isso é muita energia para ser colocada em ação que é mais é mais difícil sim do que o pessimista que vai dizer não vai dar tudo errado ah mas está dando certo ainda diz espera mais um pouquinho que você vai ver que vai dar errado para justificar que continua com a proposta de manter sem fazer nada então essa que é a diferença não esqueci da Elaine Lopes não já vamos chegar nela vamos para a gente terminar aqui os cinco pontos ele coloca como quarto item o caos o que é o caos é aquela casa totalmente bagunçada desarrumada isso por si só já gera um aspecto negativo quem entra naquela casa seja morador ou não morador se sente mal porque está tudo bagunçado uma casa arrumada ainda que seja uma casa extremamente humilde pobre mais arrumada ela dá um ar de um ambiente mais tranquilo mais equilibrado eles chamam atenção para isso e no quinto tópico eles colocam a desvalorização e eles dizem se os membros da família não são valorizados apreciados e respeitados é difícil para eles desenvolver uma boa autoestima e ter a segurança necessária para enfrentar a vida existem muitas formas de desvalorização desde não reconhecer os esforços da pessoa para minimizar continuamente suas realizações ou até ignorá-las então tem gente que só reclama a pessoa vai ali fazer uma coisa certa lava uma louça e ninguém poxa obrigado nunca reconhece o que é bom mas sempre está pronto para apontar um defeito então é a desvalorização do outro sim isso é depreciativo porque nós somos espíritos imortais nós precisamos de apoio mútuo e dentro da família nós somos nós mesmos nós estamos ali vivendo sem sem nenhum sem nenhuma marra e quando saímos para a sociedade é que apresentamos as tais máscaras mas em casa nós somos nós mesmos então se a gente não consegue enxergar um com o outro possibilidades positivas essa depreciação acaba acontecendo e a gente vai desvalorizando sem até perceber então é imprescindível ver o que há de positivo no outro e se a pessoa está bem na sua escolha e isso é que é o mais importante sem a perspectiva calculista se vai dar certo ou não vai mas se a pessoa está escolhendo isso é personalidade segura e você sabe que nós tivemos uma comunicação espírita espiritual na nossa casa dizendo isso que todos os princípios de prejuízo mental eles começam quando nós deixamos de decidir e quando não somos valorizados por essas escolhas então é importante escolher nós escolhermos mesmo que a gente depois eu realizei um equívoco não era o que eu pensava mas você fez a sua escolha pela sua vontade pela sua personalidade e não pelo modismo não pelo grupo não para ser admirada não porque é melhor que o outro vai me aceitar melhor então a gente escolhendo atribuindo essa propriedade essa condição nossa partindo de nós nós criamos para nós mesmos uma grande responsabilidade e elevamos a autoestima e vamos crescendo em função disso e vamos também aprender a ver no outro que ele está fazendo a sua escolha e ele vai seguir o caminho positivo dele se tiver equivocado depois ele reconsidera mas não depreciar e sempre incentivar a nossa companheira ela mandou uma outra mensagem aqui a Elayne Lopes já agradecendo por antecipação a atenção que nós estamos dando a mensagem dela mas é porque Elayne a sua mensagem ela vale para muitas pessoas e ela diz o seguinte aqui preciso de uma luz pois estou até em depressão por causa de viver nesse relacionamento tóxico e ambiente hostil ela mora em São Paulo e diz que a família é toda aqui do Rio ela diz que está sozinha lá em São Paulo casada o meu marido me enxerga como um alvo uma inimiga e não tenho paz dentro da minha própria casa ela continua aqui falando temos um bebê e aí a situação fica mais complexa porque tem uma criança envolvida nisso tem um bebê de um ano e três meses e ele coitadinho está sentindo toda essa energia ruim eu vou embora para a casa dos meus pais aí no Rio e deixar esse relacionamento que está me matando são três anos aguentando isso agressões verbais psicológicas morais e até física algumas vezes que foram aumentando com o tempo Moisés como é que a doutrina pode ajudar a nossa companheira Elayne Lopes fala que essas separações as leis humanas atendem pelo caminho dessa separação legal se vier a acontecer apenas formaliza o que já está realmente separado a solução seria pedir perdão porque ninguém torna ninguém por alvo sem um motivo espiritual sem um vestígio íntimo inconsciente que faça com que ele realize isso então pedir perdão é uma maneira de restabelecer caso haja interesse em manter a relação se houver possibilidade se não houver possibilidade chegou numa situação física aí realmente as leis humanas amparam e realmente encaminham para que haja não haja algo pior então a separação no caso seria uma outra opção nós já tivemos oportunidade de conversar com pessoas que conseguiram restabelecer a harmonia de um relacionamento com essa postura pedindo perdão porque certamente nós causamos algum mal grave com essa pessoa que está alcançando nossa intimidade nós estamos aqui também com uma outra companheira a Regina de Caxias colocando a mesma situação aqui da Elaine dizendo que mora em uma casa que tem muitas brigas desunião passa por momentos de prova ao lado do marido que é uma pessoa muito violenta agressiva ela diz que tenta de tudo para manter a paz mas é muito difícil o ambiente é pesado portas batendo vozes de briga incômodos da casa evidentemente como a Regina está colocando aqui uma casa que tem muita briga muita hostilidade é uma casa que atrai naturalmente a presença de espíritos que gostam de criar de fomentar ainda mais brigas ainda mais desespero mas nós temos que acreditar muito na presença dos bons espíritos e sobretudo na presença de Jesus em nossas vidas a gente lembra do livro Missionários da Luz que conversava com Moisés sobre esse caso que eu também estava pensando que mostra exatamente isso esse caso mostra isso um casal em que o marido trai a esposa no campo sexual mas ela lembrando que esse marido é espírita e o marido é espírita e candidata à mediunidade e tem essa ligação em desequilíbrio com o sexo só que ela tem uma postura de fé tão grande que ela junto a intimidade do seu lar ela sozinha no lar ela ora e pede a Deus proteção pede a Jesus pede aos mensageiros celestes que auxiliem e fortaleça o seu lar que abençoe que recupere o seu marido que recupere a harmonia do lar pois os espíritos criam um cinturão de luz em torno desse lar quando o marido se aproxima do lar junto com as entidades que potencializam essa necessidade que ele vive e criou para si mesmo os espíritos não conseguem entrar no lar eles ficam do lado de fora e aí o marido fica como que desconectado não sabe muito bem que rumo vai tomar e perde a noção das coisas e aí que ela entra com o paliativo com a possibilidade de oração de acolhimento demonstra carinho compreensão se coloca no lugar dele da condição que ele vive então ele começa a reconsiderar e ver que ele está realmente equivocado então a maneira de ajudar é essa é pedir aos mensageiros celestes é pedir a Jesus que crie dentro do lar um ambiente de luz e de amor para que essas entidades não entrem no âmbito da nossa intimidade porque são elas que potencializam e somos nós os necessitados se nós estamos enfraquecidos e ainda potencializados não tem solução mas se alguém no lar se propõe a orar e insistir nessa postura de pedir de orar com fé essa possibilidade passa a existir os espíritos colocam aconselho que leia também o Evangelho Segundo Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo 22 ele vai tratar da questão do divórcio para que você possa refletir bem aqui as palavras que Allan Kardec traz que os espíritos trazem lembrando também o livro Ação e Reação onde os espíritos vão dizer o seguinte o divórcio ele é a última alternativa Moisés foi muito feliz que se tente buscar se for possível o diálogo se não for possível faça o Evangelho no lar ainda que sem a presença desse esposo mas orando junto ao seu filho e busque inspiração na ajuda espiritual e nas bênçãos do Cristo se ainda assim você perceber que não há essa solução que possa ser feito de uma forma pacífica essa separação porque ainda envolve uma criança como será essa relação dessa criança com seu pai então uma situação muito delicada e como Moisés bem disse o acaso não existe a gente não está aqui pedindo que você fique em casa sofrendo violências físicas grave ameaça mas se tudo já foi tentado os espíritos dizem que infelizmente nesses casos é melhor separar porque ficar em casa numa situação como essa também não vai ajudar em nada mas sempre pedindo ajuda espiritual fazendo o evangelho no lar e confiando em Jesus que a resposta virá uma outra participação aqui ela não se identificou ela diz que o programa está maravilhoso dá parabéns a todos nós nós que agradecemos ela diz que tem três filhos e coloca o seguinte os dois primeiros foram criados com muito amor mas a base de gritos ela diz eu queria descarregar neles a minha insatisfação conjugal olha como essa questão conjugal ela é difícil só que eu não tinha consciência disso e era sozinha para cuidar do emocional deles hoje eu sofro vendo a minha filha tomando antidepressivos meu filho parece um estranho no ninho sempre distante só o menor que aparentemente não tem nada como me livrar dessa culpa quando me conscientizei do mal que faz que fiz a eles vivo pedindo perdão a Deus prefiro não me identificar ela estuda a doutrina mas se sente meio perdido vamos substituir a culpa por responsabilidade porque aí nós estabelecendo para nós a responsabilidade de mudarmos nós temos aquela condição éramos ignorantes e não sabíamos como agir estávamos enfermos e sem orientação então não ferimos a consciência porque não sabíamos então o maior erro é aquele que se faz quando se sabe sem saber existe a consequência nós gostaríamos de voltar no tempo mas o passado já passou então agora é o que vamos construir daqui para diante então com a responsabilidade de cumprir o nosso dever vamos cumprir com amor com desvelo com carinho com oportunidade na hora de varrer o chão ao invés de dizer assim olha como essas pessoas todos os dias causam problemas e realizam essa sujeira e por mais que se peça não se consegue alcançar o objetivo e aí vem a reclamação vem os palavrões vem os gritos substitua assim obrigado meu Deus porque eu posso fazer a limpeza e aí eu estou eliminando os germes as bactérias e ninguém vai ficar doente obrigado pela saúde que eu tenho para poder servir e amparar e proteger aqueles que vão usufruir dessa limpeza então é só mudar o pensamento porque a atitude tem que ser feita mas como é que nós vamos permanecer após um processo desse de grito de reclamação de insatisfação é prejuízo mental que vai se refletir no corpo as grandes enfermidades começam assim com insatisfação com reclamação vamos substituir então por responsabilidade e gratidão por servir que tudo flui melhor a Patrícia Xavier da Silva está dizendo o seguinte amor deixa eu pegar aqui fugiu amor, respeito evangelho no lar pensamentos dos moradores são imprescindíveis para o equilíbrio sendo que a Rádio Rio de Janeiro ligado o dia inteiro é um plus para a ambiência saudável e equilibrada eu gostei olha, o evangelho no lar é imprescindível mesmo que ele seja feito por uma única pessoa dentro do banheiro escondido mas tem que ser feito com certeza porque quando nós estabelecemos a conexão com aquele horário junto dos familiares e realizamos ele de uma forma sempre naquele mesmo dia que nós escolhemos da semana onde tem a maior parte das pessoas que possam compartilhar nesse momento acende-se uma chama de luz de um sinal que estabelece olha, esse lar aqui tem o evangelho nessa hora então o que significa o que? que os espíritos superiores vão usar esses recursos porque eles saem lá das suas esferas superiores para se reabastecer em lares como estes para continuar auxiliando as nossas misérias morais e substituir os nossos sofrimentos por estímulos de progresso então quando o nosso lar abre as portas para Jesus os espíritos então entram porque só entra na nossa casa escondida espíritos que são vagabundos porque espíritos esclarecidos eles aguardam a nossa permissão então nós temos que solicitar solicito que os mensageiros celestes em nome de Jesus entrem no meu lar lembrando da história que você contou do missionário da luz a esposa sozinha conseguia proteger o lar e o companheiro mesmo chegando acompanhado de duas entidades negativas elas não conseguem entrar porque a casa tinha uma barreira na casa formada pela fé pela oração daquela mulher digna e também no outro capítulo sobre a reencarnação de Jesus Mundo também tem um menininho que diz assim a mamãe ensinou que antes de começarmos a orar nós temos que convidar os mensageiros celestes aí o chuto Alexandre que é Emmanuel o Chico Xavier disse que já é Emmanuel com André Luiz diz assim olha nós somos os convidados para o momento mais íntimo da oração então eles adentram ao lar porque eles foram convidados então isso tem que ser feito por nós nós temos que convidar os mensageiros celestes quando eles entrarem eles vão substituir a desarmonia pelas novas propostas de luz o culto do evangelho do lar transforma o lar em estado de harmonia de luz de compreensão de respeito de satisfação de comunhão de valores sem que a gente tenha necessidade de impor nada do que a gente pensa mas aprendendo a respeitar como o outro vive vendo a pessoa ali como ser digno da sua escolha no seu momento cada um tem o seu momento para pensar como acha que tem que pensar viver como acha que tem que viver então se nós pudermos estabelecer um vínculo com a religião com os valores do evangelho isso vai qualificar essa comunhão mas isso tem que partir de nós é nosso companheiro aqui está perguntando sobre o evangelho no lar você pode agendar no primeiro dia que você achar que é mais viável para a família se reunir tem gente que fala assim é só uma vez por semana não se puder fazer todo dia faça todo dia oração em casa porque os espíritos recomendam pelo menos uma vez por semana porque a gente não faz nem isso já houve tempo crítico lá em casa é o Vinícius que nós fazemos o evangelho todas as noites é do centro espírito humildade a mãe irajá um grande abraço Vinícius todos os dias nós abrimos o evangelho antes de dormir vamos ler uma página cada dia um faz uma prece é isso mesmo isso virou um hábito tão bom lá em casa que até quando um está ausente quando nós estamos ausentes os nossos filhos fazem com certeza fazem o evangelho porque eles já viram que é um alimento da alma que é uma base de estrutura emocional de comunhão entre os familiares uma sociedade melhor começa com um lar melhor ainda que a família não seja receptiva você faça no seu quarto no seu quartinho porque vai estar ajudando a toda a família e toda a casa sim essa proposta vamos tentar mandar um abraço aqui para o pessoal porque a hora já foi então Luiz Lemos grande Luiz está sempre passando muitos conteúdos para a gente um grande abraço Luiz a Maria Clarice de Petrópolis Danilo e Selma de Rocha Miranda um grande abraço para vocês mais quem aqui a Tereza do Valqueire um grande abraço o nosso companheiro que está aqui escrevendo um livro ele falou excelente tema estou escrevendo um romance sobre mães narcisistas e perversas é a relação de ódio e inveja que essas mães desse transtorno mantém por seus filhos ele pede o que a doutrina diz sobre isso com certeza essas mães a característica delas são questões da reencarnação que vem do passado sentimento de posse de apego de dominação sobre esses filhos mas é tema para um debate na Rio é tema para um analisando os fatos um grande abraço aí Tiago do Engenho de Dentro que seja um ótimo livro a Regina de Duque de Caxias um grande abraço também Fernando de Del Castilho Antônio Sérgio o pessoal aqui que está participando do Facebook Eliana Oliveira Patrícia Coledete ela diz tenho me policiado muito para não reclamar e mudei a minha postura para chamar a atenção do meu filho falo firme mas sem gritos é por aí por aí Patrícia parabéns Serlei Santos acabou de me mandar mensagem aqui um grande abraço Vilma Santos e Cleia Cardoso um grande abraço e Cleia Cristina Costa Elizabeth Almor Leonardo Matos um grande abraço meu amigo a Elaine Lópolis está agradecendo pela resposta Luciana Lima Silvana Santos Cristione Monsouris lá de Vassouras eu queria muito falar o nome de vocês todos mas não dá é muita gente Alexandra Lima Cleide Assi Isabel Mirandela um grande abraço Isabel Isabel outro dia foi lá no centro só para me dar um abraço quanta honra esse carinho que a gente recebe a Dângela Franklin Sandra Bárbara a Deilda dos Santos mas Vera Lúcia Maria da Glória Rosemary da Silva Ulisses Cunha grande Ulisses sempre passando mensagens aí de incentivo Ricardo Antônio Baltazar e por aí vai Márcia Rodrigues Eloísa Helena está difícil é muito carinho é muita gente aqui participando estou vendo que a gente está com uma necessidade de falar sobre questão de casamento de novo muita gente colocando aqui conflitos no casamento pode ser um novo programa vai ser um novo programa estou sentindo essa necessidade aqui porque essa convivência matrimonial não é fácil Moisés Santos suas considerações finais que todos os desafios que Deus permite que aconteça com cada um de nós represente essa conquista do testemunho de que Deus está dizendo você é capaz você é capaz meu filho você é capaz minha filha fortaleça-se no evangelho busca as diretrizes do mestre o maior exemplo vivo que nós podemos encontrar para as nossas vidas para a solução de todos os nossos problemas muita luz e paz para todos os lares e que todos os lares sejam de harmonia de fortalecimento de crescimento e construção de sociedade muito melhor muita paz a todos obrigado Moisés a Luiz está aqui de volta ela falou oi Eduardo muito interessante esse tema gratidão pelos ensinamentos estava sumida mas a Alexandra me arrastou para cá de novo Luiz como é que você nos abandona Luiz a gente precisa de vocês estejam conosco contribuam critiquem quando tiverem que criticar deem sugestões a gente quer sempre levar o melhor conteúdo possível então que bom que a Luiz está de volta aqui com a gente espero que continue muito obrigado Alexandra por arrastá-la para cá e vocês que estão aí arrastem mais pessoas tragam faz igual Jesus falava para os seus discípulos joga a rede só que agora vocês não vão pescar peixe não vão pescar almas então vamos pescar muitas almas muitos ouvintes para a Rádio Rio de Janeiro porque com certeza é um conteúdo que esclarece que conforta que nos ajuda a lidar com as situações difíceis da vida pessoal continua entrando aqui um abraço para Valéria Moura Mafi Máfer Mariana Alves Cristina Veiga Luciane do Amaral estão mandando várias mensagens aqui sobre Brasília sobre o Brasil vivemos num país complexo difícil mas a pátria do evangelho é a pátria que a gente realmente busca através do evangelho de Jesus a paz não somente para os nossos lares mas para todo o mundo só que a paz ela tem que ser conquistada com muita luta com muita sacrifício de nós mesmos inclusive dentro de casa aquele que silencia é o mais forte o mais forte não é quem grita não é quem bate é aquele que sabe silenciar e que sabe falar com proveito lembrando sempre antes de falar do evangelho de Jesus toda vez que nós tivermos uma dificuldade dentro do nosso lar antes de agirmos ou de reagirmos que nós lembremos de Jesus com certeza nós iremos falar e pensar da melhor forma possível muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Música